Agora presta atenção nesse caso, que vem do Vale do Mucuri. Vou chamar o Fantônio de volta aqui. Filha coloca fogo na casa da própria mãe em Malacacheta. A motivação, segundo a polícia, seria por ela não ter recebido dois reais para comprar bebida. Ah, é, não é uma pessoa, não pode ser uma pessoa normal, fazia uma coisa assim. Dois contos para tomar uma bebida, uma argosa, não deu dinheiro, vou tacar fogo na casa. Que conversa é essa, Fantônio? É, Nicomédias. E segundo o levantamento que nós fizemos, não é a primeira vez que essa senhora de 26 anos toma esse tipo de atitude e reage de forma agressiva. E aí, o que aconteceu? Ela pediu à genitora dela dois reais para fazer uso de bebida alcoólica. Ao receber a negativa, houve aquela discussão e ela revoltada atiou fogo na casa. Se não fosse a chegada rápida dos parentes, de amigos, de vizinhos, o prejuízo poderia ser muito maior. Já, para quem tem poucos recursos, você queimar qualquer coisa dentro de casa já é uma complicação. E aí, o que acontece? Essa cidadã, ela foi presa, foi levada para a delegacia, ela vai ter um acompanhamento do setor psicossocial da prefeitura de Malacaxeta, porque não é a primeira vez. Mas, Nicomédias, aí as pessoas acham, há quem considere que isso é um ato irresponsável, e aí começam a adjetivar. Mas, existem pessoas também que consideram essa pessoa, tecnicamente, como uma pessoa dependente química. Ela é uma dependente química de droga lícita. Na acepção técnica, é isso aí. E há também quem diga que ela é uma pessoa que sofre de uma doença. Ela precisa se recuperar. E aí vem aquele princípio da lei da serenidade, da prece da serenidade, que a pessoa tem que fazer para ficar livre. A questão é o seguinte, o caminho para você ficar livre dessa droga lícita, do álcool, é justamente o contrário que você tem que fazer quando você acabou se deixando levar pelo vício. Então, você vai diminuindo, diminuindo, diminui, 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 até que você consiga ficar livre. É possível? É. A pessoa tem que ter determinação. E isso, evidentemente, tem que ter um apoio, tanto da família, quanto das pessoas que estão em volta, porque é uma pessoa doente, tecnicamente, é uma pessoa dependente de química, tecnicamente. E, popularmente, as pessoas, ao invés de fazer críticas, têm que se atentar para esse mal que assola a nossa sociedade. Todos os dias a gente fala aqui, hoje mesmo eu já falei aqui de um caso, usando o sob efeito de bebida alcoólica. E aí vem esse caso familiar. A filha que atia fogo na própria casa por conta de dois reais. Olha o nível de dependência, o nível de avanço dessa pessoa de comédia no mundo, dessa droga chamada lícita. É, Fantônio, é uma droga lícita, né? Esse aqui é o problema, né? Você tem dois reais, Lamonier? Deixa o Fantônio aqui. Nossa, Lamonier. Eu pedi dois reais o Lamonier aqui, ô, Fantônio. Pra mostrar, né, que... Mas Lamonier, que dois reais surrado que você arrumou, hein? Esse dinheiro vale a mesma quantidade lá em Malacaxeta, ó. Dois contos vale o mesmo valor. A gente tá discutindo aqui, não é alguém ter dado a negativa de dois reais pra uma pessoa. Vale dois reais em Toflotone, vale dois reais em Malacaxeta. O Fantônio não tem dois reais lá, né, Geral? Não tem, só tem de 150, ali é... Aí é bigode grosso, aí você deixa... Aí é da sucursal, irmão. Da sucursal o nível é outro, meu irmão. Aqui, ó, dois contos, Fantônio. O que tá em discussão aqui não é os dois reais como moeda, né? Como cédula, né? Mas é aquilo que o Fantônio falou bem. É o nível de dependência que a pessoa tem de drogas afins e dessa, que a gente não pode chamar de droga, que as pessoas que são viciadas em bebida ficam chateadas com a gente, mas é considerada uma droga lícita, permitida. Assim como os medicamentos vendidos nas farmácias são drogas também, mas são prescritos, né? Aí a pessoa se envereda nesse vício e por causa de um desequilíbrio, um tormento emocional, mental, taca fogo sem saber o que que tá fazendo, né? É, se a pessoa soubesse que a outra ia colocar fogo, daria os dois reais. Mas a mãe não tá negando dois reais porque é ruim. Tá negando dois reais porque é boa. Não quer que a filha continue dependente. Obrigado ao Fantônio e Peço. Ei, Jairão, essa cédula... Você fechou nessa cédula aqui, Jairão? Você fechou com muita vergonha, né, Jairão? Ô, Lamonia, vê se você guarda umas cédulas novas de cada uma, porque eu sempre te peço participar. Aí você vai participar dessa forma? Hã? Não, cruz credo, não quero não. Toma aqui. Nossa, meu Deus do céu. Aguarda essa manhã. Obrigado, viu, Lamonia? Essa cédula. Obrigado.